Olá pessoal, eu sou a Spartanidark, muito bem vindos a um jogo muito bom, que eu vi online, quer dizer, não sei se é muito bom que ainda não joguei, mas pelos vídeos que eu ouvi, tem tudo para ser bom, que é o Fusion Point, é um jogo que ainda está em alfa, é gratuito, eu depois vou deixar o link aí embaixo se quiserem também experimentar, é um jogo de plataformas, é uma mistura de Mr. Swift, eu também já coloquei aí no canal, é muito fixe, consegues fazer, neste caso, acho que não é teleporte, é um estilo de dash, e Crash Bandicoot, eu vou experimentar e vamos lá ver como é que, vocês já vão ver aqui o tipo de jogo que é, acho que o jogo está muito engraçado, aqui graficamente está excelente, está muito bem feito, eu gosto de como tem estes tipos de Sparklings aqui, a voar de um lado para o outro, é muito fixe, graficamente está muito bem, ainda está, ui, ainda está numa fase alfa, agora, agora, ui, ui, olá, temos que saltar duas vezes, aquilo deve cair, claro que sim, agora o 10, onde é que será o 2, quase que caímos, epa, aquilo é loja, será que conseguimos saltar para ali, dá-lhe, 10, boa, é muito fixe, agora nível 2, o 2, onde é que dá o nível 1, bom, intro, oh, ok, ok, então já lá estávamos, que boa, muito bem, não caias, não caias, não caias, salta, espetáculo, vamos lá dentro, muito bem, então o que é que temos para fazer, vamos lá ver, ora, mover, ok, sem estresse, hu 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 hu, muito bem, ora pressionar A, isso já vimos como é que é, pressionar A duas vezes para fazer o double jump, ok, também já sabemos, quase conseguimos, quase conseguimos, caímos lá baixo, já sabemos, é o tal 10, ui, por pouco, vamos embora, pux, muito bem, o que é isto, algumas plataformas móveis, sim, já reparei nisso, oh, ok, vamos abrir aquela, ui, ui, por pouco, que íamos morrendo, mas não morremos, somos muito bons, só algumas plataformas tão instáveis, ok, já reparei nisso, íamos caindo lá baixo, ok, continuai a saltar, olha, o que é isto, oh, podemos chegar nas paredes, e ai, que é fixe, espetáculo, muito bem, o que é isto, Antaro Fields Reset, a sério, então se passarmos ali no meio, ah, estou a ver ali do lado esquerdo, o gajo diz, se passarmos ali no meio, ele recupera-nos ali as energias, chute a target to advance, ok, ora, LB e RB, oh, avixe, avixe, o que é fácil, ah, é bacana, saem umas plataformas zetas, ok, acho que isto não tem, ao contrário do Crash, acho que isto não tem monstros, é fun, yeah, isto é fixe, ai, ui, cresce, ui, ui, crasce, um vomro, que é o que é que vai? vamos lá outra vez... íamos caindo lá baixo, mas não caímos... Ui, 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 boa Ui, curte-se, oh não, então Vai, dá-lhe outra vez Ok, já sei que aquilo afinal não é daquelas de energia É mesmo para morreres Vamos embora, vamos embora Vamos embora aí Vamos Está difícil Vamos lá, vamos lá Concentração aí, vamos lá Ui, concentração, tem uma concentração do caraças Oh, Jesus Ai, 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 ai Vamos lá Ah, agora não me engano É só a coca-raça Descepa Bora, dois saltos Ah, já está aí Boa, boa, boa Continua, continua Vamos lá, siga lá um bocadinho bem Muito bem Apropoco, apropoco este Opa, opa, opa Boa, boa Vamos embora Ok, estamos a correr bem Está a correr bem Checkpoint, boa Vamos lá Ui Ui, está de lado e tudo altamente Vamos lá Vamos embora Aqui numa velocidade alucinante Ui 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 Esta fiz na área não Oh Oh Muito bem Oh Ele ficou O duplo salto Para irmos Oi, 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 oi Também dá Também dá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Mas se não é que acaba isto Mas vamos continuar Também vamos Ui, graças Temos de disparar ali para aquilo Posso disparar no ar não Oh Oh Vamos mover Olha Temos ali Ah, está bem Ok, então se eu fizer assim Ui! Ui! Outra forma! Boa! Ah! Foi! Ai! Ai! Conseguimos! Ui! Vou te andar para onde? Para trás? Anda lá para frente! Vai! Isso! Aí! Ui! Já fizemos os nerds! Vai! Dá-lhe outro! Caraca! Deixa para aqui! Coisa da prima! Ui! 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 Isso! Isso! Corre aí em cima! Vai! Boa! 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 Vai! 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 Vai para o outro lado! E que por causa daquilo ganha o lixo! Caraca! Isto é tão! O que é que se... Pá chaco! Pá chaco! Pá chaco! Temos que ser mais rápido! É isso! Ok! Ai! Ai! Não temos que ter nada mais! Eu sou tão bom em plataformas! Meu Deus! Ai! Veja! Até acabou a música! Este cara está tão mal! Até vou terminar essa música! A ver se não se vai embora! Também acho que sim! Ui! 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 Tudo bem! Tudo bem! Tudo bem! Tudo bem! Vamos embora! Vamos embora! Ok! Agora não me enganas! Ai! Caraças! Iamos caindo! Ui! Estás a dar dois saltos logo porquê? Pá! Aqui! Boa! Outra vez! Outra vez! Ai! Ai! Boa! 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 Muito bem! Precisamos apanhar ali aquilo! Muito bem! Estamos lá a apanhar o jeito! Estamos lá a apanhar! Ui! Não tem nenhum coração! Que é isso? Ah! Assustar o teu prima! Pá! Cio ali! Olha a merda! Próx! 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 Ui! 2º Nível! Vamos a isso! O que é isto? Eu leio tudo o que tu quiseres! Próx! Não me esqueces! Próx! Muito bem! Por aqui, por aqui, muito bem, eu vou para ali, já está, o slowdown on land for more accuracy, como é que eu faço o slowdown quando aterro, não sei, ah pera é aquilo que, tem lógica, tem lógica, o que, você tem 2 targets, ah isso já sei, isso já aprendi, não quer dizer que eu, tenha aprendido bem, mas, estava ali a tua plataforma, não pois, pera aí, pera aí, ui, ok, a tua plataforma, está ali ao fundo, apanhou o meu fogo, quase, quase, quase conseguimos, temos que correr cá em cima, oh porcaria, conseguiu, boa, quase, 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 não viremos, a boa, oh, a boa, e agora vais para onde, estás no ar bacana, vai lá, mata-te lá, ok, e que já está ali, aceso, já, não, lá em cima, qualquer coisa, como é que faço isto, como é que faço isto ? como é que eu faço isto ? Tão Que tolice Saltou outra vez, a sério Eu vou ocupar aqui Já está, muito bem Estou ali com um bocadinho batota Não faz mal Space jumps to go further Ok Não percebi nada do zesto Mas está bem Uou Ok Faz o que? Ah Isto vai desenclar-me dois toques Boa, boa, boa Um toquezinho só Vamos lá Ai, 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 já fomos Ok Bem, estou a ver que vai demorar uma eternidade Só vou passar a um nível disto Boa, boa Xux Ui, 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 boa Ai, ai, muito Está bem, parece que agora Vamos lá Ai, por poucas me morrendo, boneco Isso, 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 vamos lá Ai, caralho, eu pensava que ainda tinha mais um jump Ai, 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 não é para esse lado, estás tonto Boa, boa Boa, boa Vamos lá Ai, já, já fomos Ui, como é que fiz isto? Passámos Passámos no meio daquilo, não faz a mínima ideia como Passámos de uma coisa tão boa ali, não sei como E depois, olha, morremos É assim a vida Temos momentos bons e depois, olha, morremos Ai, 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 ai Ui, ui Uixa Uixa, ao barra ali Aquilo Tu fica um parado nisto Esquece o que eu disse Uix Uix Bicadinho só Uix Uix Anda lá Uix 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 Então, oh Toninho, oh Toninho, oh Toninho, o que é que se passa? Bem, deve ser o pior gajo a jogar a isto, pá. Isto é porcaria, de vez em quando fazemos duas coisas, eu depois não sei. Estúpido, pá. Vamos lá, vamos lá. Vá, 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 tu consentes. Ok, está porcaria bem. Íamos caindo e morrer novamente, pá. Ok. Caraca, estás a ir para o lado errado, homem. Estou acertando ou não? Acho que não. Ok. Ah, posso ir já para ali, não? Mas posso. Não posso o quê? Cara, se esquece-me sempre, tenho que vir aqui e buscar, certamente, com certeza, é que ele está muito longe, tenho que ir ali e buscar a energia, senão estou lixado. Ok. Ok. Ah, por ali. Outra vez. Pô, vai. Outra vez. E aí, ele vai. O que dá? Oh, garotos. projector. Mas ainda deu. Mas ainda deu. Ah, onde é que vamos? Para ali? Então, não apareceu ali aquela coisinha? Oh, oh, está-me lá isso, pá. Ah, está a ver que não. Olha a finalidade, tínhamos era que... Ai meu Deus, mas então para que é que é isso daqui? Espera aí, vamos aqui salvar, não é? Ok, já fiz. Então espera, temos que ir. Mas podemos ir por aqui ou não? Vamos por aqui, vamos ali. Ok. Agora. Não, 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 volta para trás, volta para trás. Volta para trás. Ok, quando aquilo estiver a vir, agora é que vai ser. Oi. Vai, 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 vai. Oi, oi, oi. Boa, boa. Ok, onde é que estamos para as plataformas? Boa. Vamos para aqui. Vamos já para a segunda. Muito bem. Podemos ir já para a última. Claro que podemos. Podemos ir de maior. Vamos lá, vamos lá. O que é que faz-me abrir? Ui, uma plataforma aqui. Ah, bolas... Vamos embora, vamos embora, apanha o gajo, apanha o gajo, isso, isso, já está, já está. Ok, plataformas, boa, já fizemos dinheiro, pá, ok, temos que ir aqui, pera, tudo a ver, vocês ganhavam, oi, 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 vocês estão uma pessoa, vem aí, o 10, muito bem, vá, 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 dá-se, tá, oi, onde é que tu andas? Ai, que estúpido! Olha a plataforma do raio, já estás a ir embora! Vamos lá, agora é que é, agora é que é, agora é que é? Vamos aí em cima, olha ali! Não tem espaço não, estou a tentar fazer este raio, nunca mais chega ao fim disto! Muito bem! Isto de vez em quando prende, o que é isto? Está tudo contra mim! De vez em quando prende! Estava ali, é um bocadinho complicado! Estava, estava! Não sei o que é que se passa, mas estamos... Ai, a poça! Tu, aves-me para cima? Obrigado! Para cima para onde? O que é que isto deu? 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 Não sei, alguma coisa deu, já vamos ver! Consegues? Consegues? Boa! Graças! Mais a bolinha, já assustas sempre um gás! Ok! Oh! Já está! Oh! Queria jogar mais! Então, mas agora já não tens mais níveis? Já acabaram os níveis todos? Vamos saber deste lado se abriu alguma coisa Aqui dizia os níveis Ok, segundo nível Fizemos o primeiro Deixa eu ver se está Ok, segundo nível Então fizemos o primeiro e o segundo Será que o terceiro abre Ui, já vamos morrer Assim não chegamos lá Ui, onde é que estamos? Onde é que estamos? Deve estar o segundo Muito bem Ora ali o segundo nível Vamos ver ali Não Oh caralho Vamos lá Eeeeeee, já chegamos Eu também abre-se Oh, o terceiro é que não abre Oh pai Eu queria jogar mais um bocadinho Dá para te ver? Dá para te ver melhor É fixe Dá-me muito bacana este chupar Ui, 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 desaparece Ui Ok, está muito fixe Vamos aqui em pauzinha Podemos aquecer Aqui, vá Aqui assim, pronto Adeus Ok pessoal, espero que vocês tenham a gostar Continuem a dar ai os vossos likes Experimentem ai o jogo O jogo é de plataformas É muito fixe Aqui a jogabilidade Eles ainda estão certamente a melhorar isto É possível que É possível que ainda insiram mais Movimentos para além do dash E o corrente das plataformas Estás a fazer Pá Estás a fazer Pá Estás a fazer E é isso Subscreva o canal para não perder mais Nenhuma atualização E Enquanto a vocês Beijos no próximo vídeo Tchau